Meu nome é Charles Watson, professor, educador, fundador e diretor do projeto Dynamic Encounters International Art Workshops Internacionais. O projeto existe já há 23 anos, esse ano, e já tem, já conta com 54 viagens internacionais feitas e algo em torno de 70 nacionais. A gente leva grupos de brasileiros, grupos assim entre 20 e 28 pessoas, para cidades no mundo inteiro como Berlim, Londres, Amsterdam, Bruxelas, Dusseldorf, Veneza, etc, etc, na Europa. E também nos Estados Unidos, para lugares como Nova York, Chicago, Washington, até Texas, Martha, Texas, muitas cidades. Onde tem grandes coleções de arte, onde tem museus e onde tem principalmente artistas trabalhando. Viajamos sempre com curadores, além de artistas e outros teóricos. A ênfase do projeto é arte contemporânea, mas evidentemente, enquanto em cidades como Nova York, Londres, Bruxelas, Amsterdam, Barcelona, Madrid e outros lugares assim, a gente aproveita, evidentemente, fazendo abordagens do Renascimento, do século XVI, XVII, XVIII, XIX, dependendo das coleções que são disponibilizáveis para a gente.